Que elegância, que elegância Quanta figueza que chega Quantos pãezinhos vai querer gostar Maravilha e faz a cabeça da circulação Que essa padaria nunca vem ao pão Que tudo que é de banho sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem a dor Na turma da Mônica do asfalto Castrão é rei do mancha, pesquenta a faca Vai ser morena, moleque Vai ser morena, moleque O lado do Turem ainda dói Semoninha manda avisar Quando a figueza que chega Descansa a missão que vem gostar Maravilha e faz a cabeça da circulação Que essa padaria nunca vem ao pão E tudo que é de banho sempre cai pra cá O tempo que a gente na fronteira, então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem a dor Na turma da Mônica do asfalto Onde que é de banho sempre cai para o amor A CIDADE NO BRASIL